Vocês estão cansados de saber como funciona, né? Os membros do canal tem direito a mandar uma vez por semana uma pergunta específica pra gente responder em vídeo. Então fica um incentivo, virem membros do canal. Vou mandar um abraço pra Evolução Pisos e United Gym KTO. Vou lembrar que nossa lojinha da Centauro tá aqui pra você se inscrever no Camisa39. E obviamente se quiser doar com Pix, o QR Code está na tela. São muito checados, cada vez mais o canal cresce, cada vez mais marcas chegam junto. Cada vez mais a gente precisa de você. Então é um momento que tá cada vez ficando maior. E vamos às perguntas, lembrando que são perguntas mandadas no grupo de membros. Então fica o convite, vem fazer parte da nossa comunidade, resenha o dia inteiro. Os caras já tão virando amigos, porque assim, é muito legal você tá ali debatendo a nossa maior paixão que é o Atlético. Junto de um bando de maluco. A realidade é essa, um bando de maluco. Mas vamos lá pras perguntas que são... Tem perguntas aqui bem legais. A primeira é simples, né? Vamos ganhar? Cara, eu não posso garantir que a gente vai ganhar. Responder assim, vamos ganhar vai além da minha crença, vai além do que eu acho possível. Assim, o que eu posso dizer é isso. É possível a vitória. O que eu posso dizer é que o Atlético, ele vai enfrentar um time que apesar de muito bom, tem defeito. Então assim, até mesmo os confrontos na Copa do Brasil me dão uma certa esperança, sabe? Você tu para pra pensar, até os confrontos na Copa do Brasil eu enxergo assim como uma oportunidade do torcedor do Atlético se apegar de maneira positiva. A gente deu trabalho ao Flamengo, a gente incomodou o Flamengo. O Flamengo é um time que constrói muito melhor contra adversários que dão esse espaço. Se o Atlético conseguiu tirar esse espaço do Flamengo. Então chegar aqui pra vocês e falar, ah, o Atlético vai ganhar, seria até egoísta da minha parte porque eu tô mexendo com a torcida, com a expectativa, enfim, de vocês. Mas eu acho que o Atlético tem chance de ganhar. E eu acho que o Atlético vai fazer tudo pra ganhar. Eu acho que esse já é um primeiro ponto. O jogo não se ganha antes, o jogo não se ganha falando, o jogo se ganha jogando. E eu espero que o Atlético jogue muita bola pra superar esse Flamengo. Porque é necessário jogar muita bola pra superar esse Flamengo. Óbvio, ser seguro lá atrás, tirar ritmo do jogo, mas principalmente jogar muita bola pra superar esse Flamengo. Outra pergunta bem boa. Qual é o melhor escape, Vitinho ou Coelho? Então, melhor escape, se a gente for usar o conceito da palavra, eu acho que é o Vitinho. Mas eu acho que o Coelho tem que começar o jogo. Por que, Tiago? Você acha que o Coelho tem que começar o jogo se o melhor escape é o Vitinho? Cara, a resposta não é muito difícil, não. Porque eu acho que, assim, o Coelho não tem essa característica de ser o escape, de ter um contra um, de explorar tão bem profundidade. Em jogos que você precisa de contra-ataque. Então, é mais utilizando o conceito da palavra escape. Eu acho que o Coelho tem outras qualidades. Tem uma bola parada melhor, consegue achar um passe ali mais difícil, sabe? Consegue incomodar através do drible. Mas eu acho que o Vitinho é mais objetivo, mais um contra um, mais... Esse cara é capaz de tirar o time lá de trás, sabe? Então, assim, começaria com o Coelho. E conforme a necessidade for pedindo, eu entraria com o Vitinho no segundo tempo. Acho que os dois vão ser importantes para a final. Na minha estratégia, eu utilizaria os dois. 60 minutos com o Coelho, o resto do Vitinho. O Vitinho tem uma importância muito relevante nos segundos tempos dessa Libertadores, né? Gol, assistência para a classificação do Vitor Roque, participação no gol do Pablo. A gente não pode esquecer disso. Quem é o jogador mais importante do Flamengo? Véi, eu canso de falar isso. Para mim, é o Avertão Ribeiro. Você tem um jogador ali do ritmo da Avertão Ribeiro, um jogador que acelera, desacelera, esconde intenção. Um jogador que flutua ali no meio campo em diversas posições, chega muito bem na frente, tem uma visão de jogo rara. Eu acho que, no final das contas, esse jogador acaba sendo Avertão Ribeiro, sabe? Muita gente vai falar de Arrascaeta, muita gente vai falar de Pedro. Mas o meu argumento para isso é que esses jogadores, eles dependem mais do Everton Ribeiro, do que o Everton Ribeiro, depende deles. Eu acho que a engrenagem central, a engrenagem mais importante desse Flamengo é o Everton. É o cara que faz o Flamengo conseguir atacar bem por dentro, faz o Flamengo ter uma capacidade muito boa de controlar jogos. E o jogo do Flamengo depende muito dessa questão de controlar jogos. Então, confesso que sou fã do Everton. Acho muito bom jogador. Melhor estratégia para o cap é pressionar a marcação ou jogar na retranca? Não vou usar o termo retranca, vou falar de blocos baixos, porque acho que retranca é quando você não tem alternativa ofensiva. E eu acho que, assim, o Atlético precisa ter alternativa ofensiva de qualquer maneira. Mas, cara, eu acho que o Atlético tem possibilidade de sofrer mais caso avance a marcação. O Flamengo é um time com um, dois, três toques, ele já consegue chegar muito próximo à sua área. O Flamengo é um time que consegue manipular marcações. Como assim manipular marcações, Thiago? Ele consegue levar a marcação para um lado com a movimentação, sendo que ele quer que a marcação vá para o outro. Então, assim, eu acho que pensando em um time que tem essa capacidade de, sem a bola, mover blocos e tudo mais, eu penso num Flamengo com mais dificuldade. Se a gente mantiver a nossa defesa mais perto do Bento possível, sabe? Ah, mas vai atrair o Flamengo? Vai. Mas vai tirar profundidade, vai criar uma segunda barreira mais forte. Porque a minha teoria é que o nosso meio-campo vai ser naturalmente superado pelo meio-campo do Flamengo. Qual a sua opinião relacionada à questão da final única em torneios sul-americanos? Cara, eu não gosto. Assim, não é nem pelo caso do Atlético. Ano passado eu vivi uma experiência ótima lá em Montevideo. Só que, se a gente depender de uma escolha de Montevideo para uma escolha de Guaquiu, eu não gosto. Acho que colabora com a política elitista da Comembol. Não é todo mundo que tem 10, 12 pau para viajar. Eu não tenho. Ah, Thiago, mas não é isso tudo. São 12 mil. Eu também não tenho. 6 mil também não tenho. Então, assim, se fosse em Curitiba, se fosse no Rio de Janeiro, estaria nos dois jogos. Então, tudo que exclui, tudo que tira o torcedor por perto, tudo que faz o torcedor ser um fator subjetivo ali, eu não curto, tá ligado? E eu confesso que eu não curto. Então, eu confesso que eu não curto essa ideia de final única, não. Brasil, América do Sul, Europa, não tem a possibilidade de transportes, como você tem no continente europeu. Todo mundo sabe as possibilidades de voo que tem lá, muito mais barato. As possibilidades de trem, muito mais barato. Então, assim, completamente contra a final única. Vidal, fora, aumenta em quantos por cento a chance do Cap ganhar? Cara, eu não acho que eu aumente muito, não, sabia? Eu não acho que eu aumente muito, não. Eu estudaria, sei lá, uns 10%. Vidal, ele é menos importante do que o Thiago Maia, ou é menos importante do que o João Gomes. Então, assim, a expectativa é que mesmo com a situação do Thiago Maia, os dois estejam em campo. Então, assim, nem a lesão do Varela, nem a lesão do Vidal, eu tô olhando e vendo uma possibilidade muito grande, não. Eu acho que são situações assim que, óbvio, favorecem, mas não, nossa. Se você pudesse tirar um jogador do Flamengo dessa final, quem você tiraria? Cara, eu vou ser incoerente, tá? Eu vou ser incoerente. Eu falei que o melhor jogador do Flamengo era o Everton Ribeiro, mas eu tiraria o Santos. Eu acho que se o Atlético enfrentasse ou o Guneneca ou o Diego Alves, o Atlético, nas poucas escapadas que ele teria, ele tinha uma chance maior de fazer gol. O Flamengo não tem um goleiro reserva confiável. O Flamengo não tem um goleiro reserva que se olha sem falhar, não, beleza. Esse pode substituir o Santos. E o Santos é um goleiro muito seguro, né? A gente sabe o potencial do Santos. A gente acompanhou o Santos muito, muito tempo, até pensando na possível disputa de pênalti. O Diego Alves é pegador de pênalti, mas se tem algum goleiro que... Pô, a gente olha assim, a gente sabe que conhece nossos jogadores ao Santos. Então, não gostaria de ver... Não gostaria de ver o Santos agarrando contra a gente. Nossa melhor chance está em defender no primeiro tempo e atacar no segundo vídeo o desgaste do Flamengo? Acho que sim. Acho que sim. Acho que se a gente for pro pau no primeiro tempo, a diferença técnica vai ficar muito clara. Eu acho que é uma questão voltada pra esse lado, sim, de tentar desgastar o máximo o Flamengo, de tentar diminuir o máximo o espaço do Flamengo e, a partir daí, ver o que acontece no segundo tempo. Jogar o jogo pro aleatório, né? Foi o que aconteceu contra o Libertar, foi o que aconteceu contra o Estudiantes e foi o que aconteceu contra o Palmeiras. Dorival Filipão, quem pode montar uma tática vencedora e por quê? Cara, acho que os dois, assim. Eu acho que o repertório tático do Dorival é maior que o do Filipão. Eu acho que o repertório tático do Filipão é pobre. Mas o Filipão pode armar uma tática ali de uma retranca muito bem feita, de uma linha defensiva baixa que dificulte o Flamengo. Sabe? Então, assim, eu acho que o Dorival pode armar uma questão que possa surpreender mais ofensivamente o Filipão defensivamente. Podemos dizer, assim, mas acho que a história do Filipão, acho que a história do Filipão com a própria competição, ela traz um peso muito importante. A maioria da torcida no estádio, ser flamenguista, pode afetar o psicológico dos nossos jogadores? O time que se classificou em La Plata, o time que se classificou em Montevideo, em Montevideo não, em Assunção, e o time que se classificou na Lens Park, eu acho que tá totalmente vacinado em relação a isso, beleza? E pra terminar, em quais contextos fazem sentido o Canobio em campo? Eu poderia ser duro dizer nenhum, mas eu acho que é um contexto de segurar resultado. Eu acho que o melhor contexto pra você ter o Canobio é o contexto que você precisa se defender. E você precisa se defender a partir do momento que você tem uma vantagem. Então, não começaria com o Canobio, mas 1x0 Atlético, 65, 70 do segundo tempo, Flamengo com tudo, talvez eu botasse o Canobio. Talvez eu ache que o vigor físico dele numa final possa fazer diferença. Apesar de, tecnicamente, ele estar muito mal. Beleza, rapaziada? Se você tem alguma dúvida, eu vou... Antes da final, eu vou abrir uma brecha pra quem ainda não é membro, comentar aqui a pergunta que você quer, que você gostaria de fazer, obviamente pensando na final da Libertadores. Que a partir daí, eu posso responder também, dar uma chancezinha pra vocês pensarem, refletirem e virarem membros do canal. Então, deixa sua pergunta aqui embaixo. Valeu? Não esquece do like, obviamente. Forte abraço. É nóis, rapaziada.